Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Por isso te convido, fique nesse espaço e seja muito feliz. Aqui a gente encontra respostas para muitos questionamentos, descobrimos e aprendemos juntos a respeito de saúde, sobre família, sobre negócios. Então, vem para cá, fica aqui e convida sua amiga, convida todo mundo para assistir o Espaço Feminino. Vamos conversar hoje. Vai ter um bate-papo super legal e hoje, o que é interessante, não tem cozinha e nem tem artesanato. Então, a gente vai poder conversar bastante. Isso é muito bom. Vamos falar sobre filhos, sobre uma enfermidade que é a sarna. Você conhece? Como é que trata? Já identificou alguma coisa no seu filho? Eu estou um pouquinho por fora do assunto. Tenho dois filhos, mas sinceramente não sei ainda direitinho sobre essa enfermidade. E os nossos especialistas vão conversar e a gente vai ficar sabendo de tudo a respeito. E você vai poder compartilhar com seus amigos também. Bom, antes de começar aqui o bate-papo e apresentar minhas convidadas, eu quero pedir para você fazer algo que eu sempre peço no início do programa. Entra lá nas nossas redes sociais. É muito bom você acessar, sabe por quê? Entrando no nosso site, você vai conhecer a programação. De repente, a gente está aí recentemente na sua região e você ainda não conhece que a gente tem programa para criança. Temos cultos abençoados, temos jornal, temos cabeça para cima, que é um programa que fala a respeito de diversos assuntos, principalmente política. Então tem muita coisa aí para você assistir, aprender, ser edificado, crescer e sempre com uma programação para toda a família. Nunca você vai ver na Boas Novas algo que vai constranger a sua família e você vai fechar os olhos do seu filho. Não existe isso, não é verdade? Aqui não. A gente se preocupa em transmitir o amor, transmitir Jesus e edificar a sua fé. Entra lá também no YouTube, qualquer programa que você perdeu, você pode ver lá todinho ele no nosso canal no YouTube. E também nas redes sociais, Facebook, Instagram, você vê o que vai ao ar, tá bom? Então fique ligadinho, compartilhando com a sua família e amigos. Bom, vou apresentar aqui as nossas convidadas. Renata Fernandes Marques, ela é Marques, eu também sou Marques. Sou Luana Marques Vasconcelos Câmara, é dermatologista. Que bom de ter aqui, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Estou curiosa para saber a respeito dessa enfermidade e aí vocês vão me contar direitinho depois, que tem muita pergunta aqui. Também a Caliandra Cainelli, ela também é dermatologista. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Deus abençoe. Vamos ter louvor para abençoar o nosso coração com a Mariana Aguiar. Tudo é bom, Mariana? Tudo bem. Fala para mim como é que tem sido esse ministério, como é que tudo começou, conta um pouquinho do teu projeto para esse ano. Oi, gente, eu sou Mariana. Então, tudo começou esse ano. Eu assinei o contrato com a MK em novembro de 2000. Que maravilha. Em novembro do final do ano. E responsa também, né? É, muita responsabilidade, muita coisa vem mudando, a minha rotina vem mudando, né? E tem sido tudo para um reglório do nome do Senhor. Já gravou o CD, então? Já, temos um EP, seja bem-vindo. Ah, e está trazendo para a gente. Tem quanto tempo? O EP tem cinco meses de gravado, novinho. É, novinho, que bom. Você sempre cantou na igreja, como é que foi? Sim, eu sempre cantei, desde os três anos de idade, na minha igreja, onde eu cresci. Profissionalmente, está começando agora. Isso, profissionalmente, vai fazer um ano ainda. Que maravilha. Então, eu quero fazer o seguinte, você vai cantar para a gente três músicas hoje, né? É Seja Bem-vindo, Dá-me Uma Chance e Todo Meu Eu é... Como é? Todo Meu Eu é Seu. Todo Meu Eu é Seu, verdade. Nós somos do Senhor. Então, eu já quero te convidar para vir para cá cantar para a gente. Vamos adorar o Senhor com Seja Bem-vindo. Eu ouço as batidas Na porta do meu coração É o Santo Espírito Me chamando, querendo entrar Eu ouço as batidas Na porta do meu coração É o Santo Espírito Me chamando, querendo entrar Para conversar Para conversar E me abraçar E me abraçar E me ensinar Santo Espírito Santo Espírito Seja Bem-vindo Seja Bem-vindo Seja Bem-vindo Seja Bem-vindo Eu ouço as batidas Na porta do meu coração É o Santo Espírito É o Santo Espírito Me chamando Me chamando Me chamando Querendo entrar Eu ouço as batidas Para conversar Para conversar E me abraçar E me ensinar E me ensinar Eu ouço as batidas Seja Bem-vindo Seja Bem-vindo Seja Bem-vindo Seja Bem-vindo Seja Bem-vindo Seja Bem-vindo Faça morada em mim, Senhor Santo Espírito Seja Bem-vindo 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 A gente acabou de ouvir o lindo louvor que a Mariana cantou e ela fala, né? Que é, seja bem-vindo Espírito Santo, que ele bate a porta e ela chama para ele entrar E eu achei lindo e eu tinha pedido para o Senhor colocar no meu coração o versículo E tem tudo a ver com a música, as coisas de Deus são assim, olha só Lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo 9, diz assim Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á Pois todo aquele que pede, recebe e o que busca, encontra e quem bate, abri-se-lhe-á Ora, se lhe pedirem um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem Que lindo, né? Então a gente tem que pedir, clamar, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele ajuda, ele ensina, ele consola, ele fortalece, ele capacita Então, uma das coisas que a gente mais precisa fazer é pedir para Deus, não coisas Porque coisas passam, destroem, o vento leva, a chuva recarrega Mas o Espírito Santo, ninguém tira do teu coração, da sua vida Essa é a minha oração para a sua vida hoje, para a sua família Que o Espírito Santo possa realmente habitar no seu coração Fazer morada e ser o teu guia em todas as tuas escolhas, em nome de Jesus Bom, vamos falar sobre o nosso tema? Sarna em crianças, primeiramente O que é sarna? Então, a sarna, na verdade é uma parasitose, né? Que é muito frequente em crianças, mas também pode acometer idosos e outras pessoas predispostas Acho que apresentam imunidade baixa, né? É causada pelo sarcópte de escabe É uma parasitose que é transmissível Pode ser transmissível entre seres humanos, né? Na verdade, a gente não pega a sarna, que é um erro muito comum A gente não adquire a sarna do cachorro ou do gato Então é transmissível entre nós, seres humanos Entre roupas, fômitos, de uma maneira geral Como é que é identificado que uma criança está com sarna? Geralmente, o sintoma mais comum, muitas vezes, é coceira Geralmente dá uma coceira muito intensa, na verdade Claro, de repente, uma criança menor Às vezes até um bebê pode vir a estar contaminado De repente, vai ser... ele vai estar mais irritado Vai estar com falta de apetite Porque ele não vai ter como manifestar a questão da coceira Se tocar na região, ela arde, dói? Pode, às vezes, de tantas vezes que a criança começa a coçar Tanto que ela acaba realmente se ferindo A gente chama, né? Faz escoriações Então pode doer um pouco, pode arder O que que identifica a sarna de uma outra coceira? Então, a sarna, né? Ela apresenta algumas lesões em algumas áreas que são mais frequentes Por exemplo, a gente vê com muita frequência no dorso das mãos, no abdome Em pregas de braços e pernas Então, existem alguns lugares que são muito característicos Às vezes, em face Depende muito da manifestação Se a pessoa tem uma imunidade mais baixa, é diferente a manifestação técnica também Então, mas de uma maneira geral é dessa maneira Ela provoca vermelhidão e aquela característica de uma pele grossa Como a gente vê nos animais ou no ser humano é diferente? Não, no ser humano é mais, né? Umas pequenas, umas crostículas que a gente chama, né? Com aquelas, e as escoriações das unhas Fica escamoso Essa coisa dessa crosta seria mais uma sarna crostosa que a gente chama, né? Uma forma que acontece, como a Renata falou No imunossuprimido, que é uma forma mais grave Que em criança não é tão comum A não ser que se trate de uma criança com alguma comorbidade que possa levar isso Que mais são os sintomas, além do aparecimento dessas... Tipo umas bolinhas, umas bolinhas vermelhas, né? É, as manifestações, a mais frequência, sem dúvida, é a coceira mesmo Foi o que a Leandra falou As pessoas se queixam, geralmente, disso E pode apresentar umas bolinhas vermelhas, né? Nessas áreas que você tem, tudo As mãos, os abdômen, os locais mais específicos Ele dá só na pele ou pode aparecer por dentro do corpo? Só na pele mesmo Só na pele, só cutâneo E causa febre? Algum outro tipo de sintoma? A sarna em si, não Só se for uma infecção Exatamente, de tanto se coçar Você pode fazer uma infecção secundária Só recapitulando É uma bactéria ou vírus? Não, é uma parasita É uma parasita É um ácaro, na verdade É um ácaro que causa isso daí Então, de repente, o ambiente da casa Prova de propiciar? Então Os cuidados que a gente tem que ter Para que isso não aconteça Que ninguém quer ver o filho chorando, sofrendo Claro Aí, primeiramente Se tiver um indivíduo contaminado dentro de casa Além do tratamento que o médico vai prescrever Alguns cuidados têm que ser tomados Por exemplo Trocar roupa de corpo, banho, de cama Todos os dias Colocar para lavar e passar Ou lavar e ferver Isso é muito importante Porque serve para destruir o parasita Que contaminou o ambiente onde o indivíduo está Roupas, calçados também devem ser limpos E aquecidos de preferência Ou se não usar alguma coisa Que consiga matar o parasita O que mais que a gente pode identificar na criança? Como a gente pode cuidar dela? Se ela tiver Porque você falou Tem que ter cuidado com a higiene Mas E na pele? Como é que a gente faz? Aí vai ser mais a medicação O tratamento prescrito pelo médico Geralmente são tratamentos tópicos Você pode usar alguns cremes Como a permetrina Existem alguns banhos também Que podem ser feitos Mas aí já é o tratamento médico Propriamente dito Existem alguns Até comprimidos orais Para tratar também A escabiose Depende da fase também da criança Porque a criança às vezes Ela não consegue Sim, com licorfinido Depende da idade Exatamente Tem remédios que você não pode usar Em determinadas faixas etárias Então tem bastante variação Na verdade Então para evitar a transmissão Tem que evitar a mão Manter limpo Manter o ambiente limpo Exatamente E evitar aglomerados Entendeu? Porque é uma doença de aglomeração Principalmente É uma coisa que não dá para evitar É Por isso que acontece em criança Como a gente vai ficar ao seu lado? No mundo, numa bolha Não dá, né? Graças a Deus Porque não é uma coisa tão comum Ou é? É bastante comum É bastante comum Acho que dependendo de onde você está O perfil que você está tendo De atendimento, né? De paciência Onde você realmente Você pode ter mais No calor, no verão É mais Parece mais É mais propenso Ou qual é o período do ano? Existe isso? Não existe exatamente Um período Acredito Pode ser que o verão Não sei se mais aglomeração A questão está mais relacionada Ao que ela falou Aglomeração, né? Exatamente Por isso criança em creche Asilos É muito comum Idosos Às vezes acontecem Certos surtos Na verdade Muitas pessoas habitando No mesmo ambiente É Por isso quanto maior a higiene É Faz com que evite Esse tipo de contaminação Exatamente É isso mesmo Eu tenho ouvido falar muito Nesses dias Inclusive o meu sobrinho Pegou uma tal de bolhas Que dá O nome é mão, pé e boca Doença mão, pé e boca É O que é isso? É um vírus? É uma bactéria? É um vírus É um vírus É uma doença viral É um vírus É uma doença viral Viral Então é diferente Totalmente Não tem nada a ver Com a questão Da escabiose E nem com um toque Entre pessoas Não Transmissível Também não É mais Acho que é gotículas Que são transmissíveis Mas é algo novo Que está acontecendo? Não Isso sempre existe É um vírus Sempre acontece É uma doença antiga Que a gente está Nos livros de dermatologia Já de anos Na verdade Não é nenhuma novidade Essa mão, pé e boca São bolhas grandes Que dá? São pequenas Pequenininhas Pequenininhas E nesses locais Exatamente Que são máscaras Por isso que recebe esse nome É por isso que é difícil Entender Porque o que acontece É eu que sou mãe Eu sei Minha filha já teve Brotueja Por exemplo A gente já acha Que é uma coisa mais séria Mas é só por causa Do calor Né? Isso? É Exatamente É isso mesmo A minha filha teve uma Que ela ficou com o corpo Todo cheio de bolinha Todo cheio de bolinha Assim De a cabeça aos pés Eram umas bolinhas Bem pequenininhas Me lembro direitinho Eu não lembro agora mais O nome da Da doença Da doença Mas ela teve febre E não era transmissível E eu estava na época Do Natal Com ela na igreja Toda Cheia de bolinha É porque as doenças Dermatológicas Se confundem muito Tem muitas manifestações Semelhantes Isso é difícil E é muito comum As pessoas chegarem Com bolinha Vermelhinha Assim, quer dizer Isso é muito comum Essa queixa Existem várias As doenças De manifestação Exatamente Pode ser uma elogia Pode ser um mosquito Exatamente Infecção viral Exatamente Com certeza Esse da Sarah Era viral Porque era identificado Com Fizeram o exame Mesmo Fizeram o exame Para verificar O que era aquilo No sangue dela Para poder E tratar Mas eu fiquei Super assustada Agora mãe Geralmente Essas coisas Que é bom É que é tratável Simples Não é um tratamento Muito difícil Como vocês falaram Pode ser pomada Pode ser através De um medicamento Ou comprimido Dependendo da faixa etária Isso Que mais Aproveitando vocês Que estão aqui Para falar sobre Os cuidados da pele De uma criança Como é que a gente Deve lidar Por exemplo Eu já percebi Que muitas mamães No início Da gestão Mães de primeira viagem Elas tratam Bumbum Troca de fralda E tudo E coloca muito Aquela pomadinha branca É necessário Quando é necessário Precisa colocar Sempre Então O óxido de zinco Que tem vários nomes Comerciais por aí Então O óxido de zinco Ele serve mais Para a prevenção Da dermatite amoniacal Que é causada Pelas excreções Da criança Principalmente urina Mas também pode ser Pelas fezes Então serve para a prevenção Mesmo Daquelas assaduras Agora Tem que usar sempre Para prevenir Qual é Eu já vi mãe Colocar muito O excesso Acaba sendo prejudicial Porque pode virar Ainda mais úmido Queria um ambiente úmido E aí pode até favorecer Uma infecção fúngica Pode aí Propiciar o aparecimento De candidíase Que é muito comum Também relacionado Porque você Aquele creme Todo O cluído Mas a fralda Se for um bebê A fralda É um ambiente propício Na verdade Não é tão arejada Não é tão arejada Isso daí realmente Para levar um quadro De candidíase É bem comum Na verdade Então tem que utilizar Sempre Para fazer uma barreira Mas não em excesso Não é como se fosse Um hidratante Que passa até sumir Ou tem que deixar Aquela película É a minha dúvida Que eu sempre tive Ele fica Ele é branquiçado Não tem jeito Ele é grosso Mas tem que espalhar bem Para não ficar Aquela coisa melada Exatamente Que mais cuidados Uma mãe deve ter Com a pele da criança A gente ouvia falar Muito antigamente Do talco Ainda se utiliza Não se utiliza Hidratante É bom passar Nas crianças Bebezinho não é Evitar o excesso De coisas Exatamente Porque a pele Do bebê não se fija Porque uma mãe Quer deixar o filho cheiroso Parece que é uma disputa Qual é o filho mais cheiroso E aí quer passar Hidratante de perfume Fala para a gente Como é que seria O procedimento adequado Então Principalmente bebê Tem que evitar O excesso de produtos químicos Exatamente porque a pele Da criança é uma pele fina É uma pele sensível E é muito suscetível Pode dar alguma irritação Então tem que evitar Ao máximo Produtos que não sejam Realmente necessários Para inscritos por um médico Então assim A pele do bebezinho Se for uma pele normal Não tiver nenhuma doença Não precisa nem de usar hidratante É só realmente Dar o banho Com sabonete específico Para o bebê E você fazer Fazer a limpeza Direitinho Passar a pomadinha De oxidozinho E colocar a fraldinha Precisa de perfume De talco De nada disso Ah, mas o perfume É só que esse negócio É, é para passear Um pouquinho Sem exagerar Porque senão Fica realmente um risco Um produto específico Para beber Para beber também Com certeza É, o que eu ia perguntar Para vocês É, a criança A medida que ela cresce Ela tem contatos Com o chão Né, é Ela tem contato Com a areia Com Como é que a gente Como é que a gente faz Para administrar isso Porque a gente sabe Que na terra Pode ter Contaminação De lá É adequado Deixar brincar Como é que é esse cuidado É complicado Obrigada Obrigada Também vai Você vai Não tem como impetir Na verdade Não tem nada assim Preventivo De repente levar No local que você conheça Que seja uma areia limpa De repente mais limpinho Ou seja Tanta gente utiliza Aquele mesmo ambiente Que não tenha tantos animais É É isso que eu acho Mas impedir É praticamente impossível Na verdade Mas acho que Você tem que averiguar O ambiente que você está levando Levar de repente Uma pracinha desconhecida Onde tenha vários Como ela disse Vários animais Que aí você aumenta muito o risco Né De você ter fezes E aí você pode ter contato Com larvas E zicar de algumas doenças É O tratamento Que você falou Que você falou Bem acelerado Como é que é feito Que você disse Da escabiose Que você estava falando É Geralmente Geralmente o que se utiliza muito É cremes A base de hipermetrina A 5% Que pode ser utilizado Inclusive em crianças Só abaixo dos dois meses É que não é recomendado Existe também o comprimido Que é a invermectina Mas esses comprimidos Geralmente acaba ficando mais Para o paciente adulto Criança É mais raro Até porque a criança Tomar o comprimido É mais complicado Na verdade Então tratamentos principais São esses Tem o benzolato De benzila também Que é uma opção Mas é mais irritante Hoje em dia Tem se utilizado menos E o sapinho Sapinho é É a candidíase Sapinho é a candidíase Que era muito comum No bebê Em bebezinho A afecção fúngica Causada pela candida E na verdade É muito comum Em bebê Também é fúngica Então É fúngica Tipo a sarna Não A sarna não É o acro É o parasita Uma outra entidade Fungo e ar Não é a mesma coisa Não é a mesma coisa Não é a mesma coisa A gente é diferente A gente é diferente Fungo, bactéria Acro Vírus Vírus São várias coisas Diferentes Tá, então O sapinho Como é o sintoma Do sapinho Normalmente A criança Que é infectada Ela apresenta Umas placas branquinhas Na boca Na língua Principalmente Na cavidade oral De uma maneira geral Eu lembro que a Sara Teve E é transmissível Então Ela não Normalmente A candida Ela habita Nossa pele De uma maneira Em geral Porque o meu filho Teve Todo mundo Da casa Teve O sobrinho Teve As crianças Foi passando De um pro outro Quando eu vi A Samuel Tá chorando Igualzinha a Sara Já sei Que deve ser A mesma coisa A candida Na pele Ela pode infectar É muito comum Até em indivíduos Sem Procomprometimento Na imunidade Mas indivíduos Por exemplo Bebezinho Idosos Ou pessoas com doenças Que afetam a imunidade Por exemplo HIV Ou outros Transplantados Eles tem com maior frequência A candidíase Dentro da boca A candidíase oral Isofagiana Por isso que é tão importante Mamãe cuidar Do material que está usando Para não dividir Não compartilhar Criança mexe a boca em tudo É bem complicado Porque com o brinquedo Quando você vê Já está passando a boca De todo mundo Mas é bom É evitar Esterilizar Passar álcool Limpar direitinho Do que a pouquinho A gente volta Com mais espaço Vamos ver Vamos ver Perdoa-me quando o meu coração Diz as coisas que tu não precisas ouvir Perdoa-me quando a minha emoção É mais forte que a minha razão Pai, é que a noite foi tão fria E não consegui dormir A tempestade que eu temia Veio a cair Pesadelos tenebrosos Pensei que iria morrer Não vejo a hora dessa noite, Pai Amanhecer Dá-me uma chance De recomeçar Só quero uma chance De recomeçar Pelo dia da vergonha Vem trazer dupla honra, Senhor Mostra-me que onde abundou o meu pecado Tua graça superava o meu pecado Pai, é que a noite foi tão fria E não consegui A tempestade que eu temia Veio a cair Pesadelos tenebrosos Pesadelos tenebrosos Pensei que iria Não vejo a hora dessa noite, Pai Amanhecer Dá-me uma chance De recomeçar Só quero uma chance De recomeçar Pelo dia da vergonha Vem trazer dupla honra, Senhor Mostra-me que onde abundou o meu pecado Tua graça superava o meu pecado Tua graça superava o meu pecado Pensei que Pelo dia da vergonha, vem trazer dupla honra Mostra-me que eu te abandono, meu pecado Tua graça superabundou Tua graça superabundou Tua graça superabundou Tua graça, sua misericórdia nos alcança E a cada manhã nós somos renovadas E a gente tem a chance de viver uma nova história Recomeçar, pedir perdão e amar Nós somos convidados pelo Senhor Na verdade, instruídos para amar Ame a Deus, ame ao próximo como a você mesmo Bom, hoje nós estamos conversando aqui sobre Sarna em crianças E um telespectador falou da questão da sarda e da sarna Que diferença é essa? Sarna é a doença que a gente está conversando agora Que é uma parasitose infecciosa E a sarda são as famosas pintinhas A gente chama de efélides, né? Dentro da dermatologia, na verdade Como é? Efélides Efélides Essas manchinhas que ficam por causa do sol Isso, né? Pessoas ruídas, exatamente Exatamente A gente estava vendo aqui que a pele dela é cheia de manchinhas Minha mãe também Minha mãe, ela nasceu na ilha do Marajó E lá, antigamente, na verdade Se passava bronzeador, né? Queria se pegar sol Se passava azeite Se passava tudo na pele Para ver se ficava mais morena E aí, causava também muitas manchas na pele E ela é cheia, muito marcada Mas eu perguntei para vocês As questões dermatológicas em criança O que mais a gente deve observar? O que é mais propenso? O que pode causar maiores preocupações da mamãe Que está nos assistindo Se preocupa com a pele do seu bebê? Não, existem algumas doenças Não só em bebês, em crianças de uma maneira geral Mas para mãe, sempre bebê Porque eu faço 20 anos, né? Algumas doenças são muito comuns São mais comuns até em crianças Por exemplo, as infecções fúngicas As micoses de pele As verrugas virais O molusco contagioso Que são as bolinhas Que vão espalhando pelo corpo E são muito comuns também Em locais de creche De aglomeração da posição transmissível E outra doença que é muito comum Mas é pior no inverno É a dermatite atópica Que já não é doença infecciosa Na verdade, é uma atopia É uma alergia cutânea que a criança tem Que ela já é uma coisa adquirida É herdada geneticamente A gente escuta muito falar Isso é micose O que é? Eu não vou falar se é vírus, bactéria Porque eu... É, mas tem que... No final a gente acaba tendo que falar Porque micose é exatamente a infecção fúngica Na verdade Essa é fúngica Exatamente Eu me lembro Eu e minha irmã brincando Do mesmo lugar Na mesma areia Na mesma praia E ela pegava a tal micose E eu era ilesa Por que tem essa diferença? Porque a micose escolhe Quem vai ficar Onde vai ficar? Ou é a imunidade mesmo? É a imunidade Às vezes que interfere muito Faz com que você tenha, né? Às vezes uma propensão maior Ou menor Para ter aquele... Então a dica aí Para que a criança não tenha É cuidar da alimentação De ela estar bem Não expor ela De repente na praia Ela com... Resfriada Doente, né? Porque... É, com lesões de pele Porque isso vira uma porta de entrada Para infecções bacterianas Fúngicas Isso mesmo Tudo Até para a contaminação mesmo, né? Está passando o verão Mas... Uma outra dica também É na hora da praia Você não ficar com aquele biquíni molhado Úmido durante muito tempo, né? Nem só criança, né? Mas a gente também precisa ter esse cuidado Que favorece exatamente aquilo que você falou A micose muitas vezes aparece Por conta do uso, né? Da roupa úmida, né? Da praia Roupa de academia É muito comum a gente ver, né? Suada Isso pode acontecer em criança Pode acontecer no adulto Que é muito comum Exatamente É, na verdade o fungo precisa para ele crescer Ele precisa de um ambiente úmido E de calor É Adianta Aí... Aí é um prato cheio, né? Para que... Tem que evitar, gente Vai para a piscina Se não está mais ali Tira aquele... Não deixa a criança ficar o dia inteiro Com o maior com o biquinho Não pode É... Eu queria saber Sobre as questões da... É... No couro cabeludo Quais propiciações... Né? Quais problemas cutâneos Podem ocorrer Né? Nessas regiões São as mesmas que a gente comentou Ou tem mais alguma outra específica? Eu acho que está aqui Doenças no cabelo Ó Que pode... É mais em crianças e adultos É Então, por exemplo Pediculose Que é o piolho, né? Muito comum também Criança vai para a escola A gente... É, o porpo lá piolho Mas com o maior nome Que você falou Pediculose 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 O piolho Eu acho interessante Que eu tenho notado Que tem diminuído Essa... Não sei se é eu Ou... Pode ser uma condição É verdade isso? Está diminuindo ou é? Não Depende muito Onde você está Depende do ambiente Onde você está De repente, né? Que aí a questão dos cuidados Criança está com sete anos E nunca apareceu O piolho na cabeça Mas aí a gente De todo o ambiente Onde ela está circulando Está tendo um cuidado maior Das mães Exatamente Cresce, escola É um ambiente que é muito propício Porque às vezes Vem uma criança com piolho Pode contaminar todo mundo Na escola dela Sempre falam Olha, presta atenção É, acho que é isso Tem uma... Aí a conscientização dos pais Se a filha Se os filhos estão com a mão muito na cabeça Olhe, já verifique Criança... Os meninos já aparecem com a cabeça raspada As meninas não vão raspar Mas eu tenho mãe que corta aqui Bem curtinho A minha mãe fez isso comigo Aparecia com o cabelo bem aqui Com sete anos de idade Estou com o cabelo bem aqui Porque o cabelo Ele tem que tirar, né? Como é? Se aparecer na criança O piolho Quais são os métodos Para combater? Certo Bom, identificou a presença do piolho É importante procurar De preferência o dermatologista Para fazer um tratamento adequado E pode ser prescrito um shampoo Também a base de permetrina Pode ser... Deltametrina Pode ser usada até a ivermectina E além disso Do tratamento tópico Oral, né? Tem que ser feita a remoção Da lêndia do fio Porque o tratamento não mata lêndia A lêndia tem que ser retirada Tente porque ainda não inventaram Tanta tecnologia Inventaram tantas curas E não mata essa lêndia Porque é um ovinho protegido Isso, exatamente Então tem que ser removida Porque ela não morre com os medicamentos Então, o que a gente sempre recomenda É fazer a remoção Passar o vinagre no couro cabeludo E retirar com pente fino É, pente fino Eu tenho uma dica Taca, sabe o que? Secador de cabelo Ah, isso é Não funciona? Evitar porque o piolho gosta de cabelo úmido Na verdade Então, não pode mandar as crianças para a escola Eu acho que o calor também deve dar uma queimadinha nele Também queimadinha Mas também tem a ver com a questão De não deixar o cabelo úmido Úmido, pois é Evita E as crianças, as meninas Principalmente com o cabelo comprido Leva para a escola Para a creche Com o cabelinho amarrado Bem presinho Porque também ajuda Para que não sente ali Sim E até se ela tiver Não espalha É contido De certa moda Segura, né? Segura também Isso é verdade O que mais que a gente pode ter cuidado Com as nossas crianças Para a gente fechar esse bloco? Então As crianças são principalmente Essas doenças que eu citei mesmo Por exemplo, verrugas As pessoas têm mania De ficar colocando Capucando verruga A verruga é porque ela surge? Essa é um vírus Essa é um vírus Na verdade Também Contato, né? Também Interpessoal E a verdade que o sangue da verruga Dá mais verrugas? Você pode espalhar Fazer uma disseminação É um vírus, né? Pode espalhar para outros lugares Pode Muita gente tem mania De arrancar às vezes verrugas É E você fez o que? Dermatologista Ele queimou, né? Isso Pode A gente também tem aquela famosa herpes Criança pode? Pode Pode Manifestar a herpes também? Novamente É um vírus também, né? E pode se manifestar já numa fase Já infantil, na verdade É um vírus muito comum 99% Ela sempre aparece nos lábios? Não Pode É muito comum nos lábios Na região genital Mas pode aparecer em outros locais da pele também E um dos cuidados que tem que ter Principalmente a mulher grávida, né? Que também é na imunidade baixa Também tem relação com a imunidade E na imunidade não tem cura? Não tem cura Não tem cura É vírus, né? É o vírus É, você fica com o vírus no seu corpo E quando baixa a imunidade o vírus aparece Aparece E tem uma outra herpes Que é a herpes zórtis, né? Que essa também Ela é proveniente da catapora Isso Isso É reativação, na verdade Do vírus da catapora Quem tem catapora tem risco Também é associado a uma redução de imunidade E aí você pode manifestar o herpes zóster no caso Desde que você tenha tido a catapora, né? Lá na infância Geralmente na infância, né? Atualmente menos E a gente tem o sarampo da catapora Mas essas tem vacina Essas tem vacina, na verdade Que tá mais controlado, né? Por isso que é tão importante A gente estar sempre Levando nossos filhos Na dermatologista E na pediatra Porque ela vai orientar, né? Se ela identificar qualquer coisa Nos nossos filhos E vai dar o caminho certo Até, às vezes, pequenos machucados, né? Se mamãe não souber tratar Não souber cuidar Pode virar uma coisa séria Uma queimadura Enfim, tudo isso a gente tem que ter cuidado Pra gente não fazer de qualquer jeito Porque você vai colocar qualquer medicamento Medicamento, medicamento Às vezes, de adulto Que pode ter uma pressão mais alta Do que, né? Que inadequado pra criança Inadequado pra criança Bom, daqui a pouquinho A gente volta com o Mário Espaço Feminino Nossa, é bem Que programa interessante, né? Mamãe, a gente fica assim Eu tô aqui só pegando das meninas O que mais? Porque a minha filha já pegou Algumas coisinhas aí A gente tá falando aqui da Sarna Nas crianças Mas a gente sabe Que as preocupações da mamãe São várias, né? Porque tem aí Como elas falaram Vírus Fungo Bactéria Mosquito Parasitas Que podem prejudicar a saúde E aqui a calça alta Com esse detalhe aqui Tá vindo super em alta pro outono E aí ela fez Combinando aqui, ó Esse terninho branco E eu usei com essa camiseta Já usei uma vez aqui no programa Que deixa ele com um look mais despojado, né? Mais jovial Quem não quer, né? Ficar um pouquinho mais jovem Mais descolado E aqui essa ideia Pra você também, mulher Que tá aí em casa Vai correr pro trabalho Quer fazer diferente Não quer usar aquela saia De sempre Então, tá aí uma ideia Pra você Obrigada, Theodora Verti Entra lá no Instagram Da Theodora E conheça todos os looks Tem com certeza um Pra você Ela envia pra todo o Brasil E faz sob medida Se você quer ir lá de São Paulo São José dos Campos Entra em contato Porque vai valer a pena E também pra combinar Esse look Que eu tô usando Aqui as semi-joias Da Fairuz Essa aqui Ela é prata Tem umas pedrarias Aqui preta Linda Linda, linda, linda Um anel bem grossinho Chama atenção E pra combinar Com o brinco, ó Só Combina direitinho Peraí que o cabelo tá Aqui, ó Olha que lindo E fica um detalhe Que faz a diferença Obrigada, Fairuz Semi-joias Entra também lá No Instagram Dela E veja as peças Tem uma mais bonita Que a outra De vários tamanhos Pra todos os gostos E envia também Pra todo o Brasil Bom Eu tava aqui A gente tava aqui Fez tanta pergunta Já pra ela Sobre tanta coisa Mas eu lembrei De uma manchinha Aquela manchinha branca Chamada Pano branco Quem que seria isso E como é que trata Pano branco É uma infecção fúngica Essa, na verdade Que é comum Aparecendo até nas costas Principalmente Porque parece um sinalzinho Ela não tem um formato Muito certo É isso? É Se ela for ser mais circular São mais lesões Manchinhas Branquinhas Que normalmente descamam Dão muito nas costas Pode dar no ombro Pode dar aqui na região do colo Também Mas é muito mais comum Nas costas mesmo Quando a pessoa pega Um pouquinho de sol Que a tonalidade da pele dela muda É mais fácil de identificar Chama mais atenção Chama mais atenção A pessoa que acaba até procurando Por conta disso Passa desapercebida E aí começa a se bronzear E aí surge Nota o problema Fica mais evidente Mais evidente o problema Mas E geralmente Na verdade O fungo Ele habita o couro cabeludo Então O próprio tratamento Passa por Você utilizar As unhas As unhas cortadinhas Tudo isso Vai ajudar a evitar Essa higienização Esse cuidado Porque a mamãe Incrível como Unha de criança Cresce Acho que diariamente Cresce Como se fosse A nossa unha de uma semana A gente quer que cresça Né Nós mulheres Mas não cresce Como cresce O processo da unha De uma criança Cresce muito rápido E aquela unha Pode Além de machucar Abrindo Como vocês falaram Qualquer lugar que é Que a criança coce Vai virar um propício Para uma contaminação De uma bactéria De um fumo Então cortar as unhas É uma dica importante Para as mamães Porque a gente sabe Que criança sua Corre A gente não consegue ver Completamente E elas também Têm dificuldade de falar Que está coçando Que está ardendo Que está doendo Quando a gente vai ver A coisa já está Um pouquinho mais acelerada E aí Torna um pouquinho mais difícil O tratamento E o cuidado Né Com essa criança Exatamente Eu quero agradecer A presença de vocês Muito obrigada Acho que deixou Bem claro Tem mais alguma coisa Que vocês querem falar Sobre essa questão Desses cuidados Da mamãe Dicas para mamãe Para mamães É que a gente O que é mais importante É evitar o excesso De coisas Sabe Nas crianças Especialmente em bebês Né E nós também Evitar o excesso De produtos Porque realmente Pode dar uma dermatite Pode dar uma irritação O vinagre O vinagre é indicado Porque a gente teve Um programa Nessa semana Que a gente gravou E que falava Sobre o vinagre Utilização do vinagre No corpo Para Tem algum benefício Ele realmente é A gente vai ter no si Tem alguma ação Para o pH da pele Então tem alguma Pode ser utilizada Para candidíase É muito comum A gente Mas não em criança Candidíase vaginal Principalmente Até mais para Para o público feminino Na verdade Ele acaba auxiliando Na criança Mas na criança Utilizar na criança Exato Para tirar do piolho Do piolho Isso que eu falei É da lêndia Exatamente isso que eu ia falar Então ajuda Ajuda Aquela que você falou Que eu passo o vinagre É você chegou a falar Exatamente isso Para tirar a lêndia Isso que é importante Na verdade Então pronto Bom Elas são dermatologistas Aqui do Rio de Janeiro E a gente sempre Quando a gente traz alguém aqui Claro Que a gente indica Para que você vá lá Porque são profissionais Que nem de tudo Tem um coração lindo Porque disposto Para compartilhar Com todo o Brasil Com o mundo hoje Que o programa Está aí na internet Então Se você está aqui no Rio de Janeiro Bateu esse papo aqui comigo A Renata Fernandes Marques E a dermatologista também Calandra Cainelli Muito obrigada Obrigada pela presença Você ó De boca Salivando Então continue sempre aqui Na Boas Novas Muito obrigada Pela sua presença Aqui Sempre nos assistindo E compartilhando Que Jesus Ele salva Ele transforma Ele restaura E quando nada Dê jeito Nenhum remédio Dê jeito Ore Pede para o Senhor Jesus Que certamente Ele vai fazer um milagre Na nossa vida E sempre faz Vamos de música abençoada? Vamos Obrigada Mariana Guiá Eu que agradeço Sua voz é linda Parabéns Obrigada Tenho certeza Que só é o começo De uma história Maravilhosa Cantando Todo meu Eu é seu Grande é o Senhor Grande é o Senhor Em tudo Em tudo Grande é o Senhor Grande é o Senhor Em tudo Em tudo Nele está A sabedoria Nele está Tudo Conhecimento Nele está O querer O realiza Os seus pensamentos São mais altos Que os meus E os seus Sonhos Também Nele está A sabedoria Nele está Todo conhecimento Nele está O que ele Realiza Os seus pensamentos Os seus pensamentos São mais altos Que os meus E os seus sonhos Que o meu Quando eu Quando eu decido Estar no centro Da sua vontade Todo o meu Todo meu Eu sou de Deus Eu sou de Deus Pertenço a Deus Eu sou de Deus Eu sou de Deus Eu sou de Deus Pertenço a Deus Pertenço a Deus Sou de Deus Sou de Deus Eu sou de Deus Pertenço a Deus Todo meu Todo meu Eu sou de Deus Pertenço a Deus Pertenço a Deus Pertenço a Deus Pertenço a Deus Eu sou de Deus Pertenço a Deus Pertenço a Deus Todo meu Eu sou de Deus